O vídeo de hoje é sobre morar sozinho. Quando eu era adolescente, como se diz, aborrecente, lá em Uruguaiana, um dia eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, bengalo, pai, mãe, decide, eu vou morar sozinho. Eles ficaram loucos de fazê-los e falaram assim, pá, que legal, assim tu vai ter mais responsabilidade. Aí eu falei, é verdade, então tá bom. Já deixei as malas de vocês ali na frente, vocês podem pegar então e ir embora, né, Xê? Pra eu ficar morando sozinho. Depois dessa eles me mandaram embora, né, Xê? Eu fui morar sozinho. Mas a verdade é só quando tu vai morar sozinho que tu descobre algumas coisas. Por exemplo, a comida não fica pronta sozinha. Os primeiros meses tu morando sozinho, tu te alimenta basicamente de miojo e nuggets. Bah! Aqueles chinelinhos de frango empalhados, meu Deus! Quando nisso ele curva, ó, eu tenho uma receita de miojo com salsicha, ó, é Master Chefs. Repotador. Aí tu cozinha e fica o quê? Aquela pilha de louça suja. O lado ruim de morar sozinho é que é sempre a tua vez de lavar a louça. Tu já te deu conta? E as roupas também, elas não se lavam sozinhas. Tu vai acumulando aquele mundaréu de roupa suja, Xê, até o dia que tu te dá conta que tu não tem mais nenhuma cueca, nenhuma bombacha limpa pra usar. E passar roupa, então, tu nunca passa. Eu sou daquela opinião de que passar roupa é perda de tempo. Afinal, a vida passa. Entendeu ou não? A vida passa. Olha, curva, essa tá fraca, hein, Xê? Meu Deus do céu, que horror. Outra coisa, Xê, morando sozinho, tu vai descobrir que abrir a geladeira dez vezes de madrugada não vai fazer aparecer comida. Magicamente. Sim, porque geladeira de quem mora sozinho é que nem Facebook, né, Xê? Tu sabe que não tem nada de novo, mas mesmo assim tu vai ali, abre toda hora. E papel higiênico acaba quando? Quando tu menos espera. E aí tu vai pedir pra quem te alcançar. Bah, quem te desespera, hein, Xê? E os lixos enchem muito rápido. E tu não acredita, Xê, que tu consegue produzir tanto lixo em tão pouco tempo. A minha casa chegou uma época, Xê, que ela parecia aqueles ateiros sagitários, sabe? Ateiros sagitários, sabe? Meu Deus, ó, um cinto de coisa lá. A resistência do chuveiro também sempre queima. Normalmente é nos dias mais frios. E aí tu não faz a mínima ideia de como arrumar, né, Xê? Tu vai lá, desliga a chave da luz, coisa e tal, ó, lá e fica escuro, tu não enxerga nada, ó, que loucura, mano. E tu acha também que morar sozinho tu vai ficar vivendo de festa, né, Xê? Toda hora, festinha, pessoal te ligando, ah, vou fazer uma festa, zoeira. Não é bem assim. No primeiro mês que eu fiquei morando sozinho, Xê, ninguém me ligou. Mas foi só passar o primeiro mês que meu telefone, ó, ficou tocando feito louco. Só cobrança. Imobiliária, cobrador legal. O síndico, cobrador de condomínio. A C.E. me ameaçando de cortar a minha luz. E tu não tem ninguém pra te acordar de manhã, Xê? Aí o celular fica assim, ó. Mas morar sozinho também tem o seu lado bom. Tem. Tu pode tomar qualquer coisa, Xê, direto na garrafa. E ninguém vai ficar te enchendo o saco. Tu pode largar a toalha molhada em qualquer lugar. Comer sorvete, direto no pote. Tu pode usar a colher pra mexer o café. Bota no açucareiro, vai derrubar. Faz o que tu quiser. E passar a faca na margarina. Depois tu passa na chimia. Passa no pão. Passa na chimia. Passa no pão. Passa na chimia. Ah, é que é coisa que mora. Não tem ninguém pra reclamar. Isso que eu não falei, Ligurgo, dá vantagem de poder andar pelado dentro de casa. Ah, esquivaram, né? Fazia tudo pelado, vai. Tudo. Até banho eu tomava. Pelado. É verdade, Xê. Morar sozinho até que é bom. Mas até tu escutar o primeiro barulho suspeito de noite, né, Xê? Depois de ter assistido um filme de terror. Aí tu fica todo borrado, né, Xê? Xê, o Ligurgo também morou sozinho, né, Ligurgo? É verdade, Xê. Mas o Ligurgo sempre foi muito rebelde, né, Xê? Pra tu ter uma ideia da rebeldia do Ligurgo, velho. Ele morava sozinho e fugiu de casa. Ainda deixou um bilhetinho. Não volto nunca mais. Mas que falda de opção, velho. E aí, Xê? Gostou do vídeo? Então dá um joinha aí pra ajudar na divulgação, né, Xê? Se não gostou, ó. Te cala. Mas que vara. E tu, Xê? Já morou sozinho? Então conta aí nos comentários as coisas boas e ruins de morar sozinho. Xê, te inscreve aí no canal. Dá um cliquezinho aí, rapaz. É. Quer assistir outros? Tem dois aqui pra tu ir te divertindo. Se tu tá nesse celular, ó. Tem um izinho aqui em cima, tá vendo? Olha aqui, ó. Não te esquece, né? Erva mate do guri de Uruguayana, Xê. Produto da Nutrimate. Procura que tu encontre. Mas que bárbaridade! O que é isso?